Olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal, chegados a mais de um vídeo hoje, eu vou regir aqui as ribeirinhas, gente, elas mostraram como fazem a farinha, gente, super diferente, aqui em Moçambique não utilizam toda essa máquina para fazer, fazem mesmo a mão, gente, dá aquele trabalho, aquela coisa, gente do céu, eu espero que você goste, Moçambicanos, vejam aí como é feita a nossa farinha, gente, ama farinha, gente de manioca, aqui em Moçambique, e se você é novo, se inscreve aí, compartilhe, para quem não conhece, eu chamo Eunice Mor em Moçambique, e sejam todos bem-vindos a mais de um vídeo, vamos trabalhar com farinhada, está muito trabalho, olha a fumaça que levanta, é ideal a gente usar um óculos de proteção, para essa fumaça não prejudicar nossos olhos, Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de farinhada, né Fabiane? Isso. Está um pouco de chuva para cá, mas a gente vai fazer assim mesmo, e vamos lá, acompanha a gente. Pode sair. Oi pessoal, essas leis aqui, que no outro vídeo a gente mostrou, que é conduzindo para cá, meu pai, minha mãe, eu e a Fabiola, e meu pai já tornou aqui elas em pedaço, para depois... Vai partir, né Fabiane? É, vai partir para colocar ali no fogo, para dar mais rápido. Na verdade ali... É, já tem mais ali, ó, cortado ali, a mamãe já está começando a fazer o fogo, e mais uma vez, pessoal, a Branco Motores facilitando a nossa vida, ela mandou esse motorzinho, o 5,5, né, que é ele que vai gerar essa fá mecânica que já estão aqui, ó, a gente, a Fabiola está pegando, são elas que vão torrar a farinha, em vez de ser no remo, né, no manual, que a mamãe vai estar torrando nesse outro... Gente de Deus, mesmo assim, com a máquina, dá trabalho mesmo, gente, imagina sem nada disso, aqui é feito mesmo só de raspar no raspador, fazer um trabalheira, meu Deus, é um trabalho que não é fácil, mas mesmo assim, não deixam de fazer, né? Aqui, Manoel, eu vou mostrar para vocês, então, a gente só agradece, né, por estar facilitando a nossa vida, né, Fabiane? Com certeza. Não só aqui na nossa casa de farinha, como também na motor Rabetinha, para a gente andar pelos rios, ou motor a bomba d'água, né? É, a roçadeira também, da Branco, que já dá água... Foram vários maquinários, né, gente? Veja, sou... Ó, essa massa aqui já está seca, já está no ponto de ser cevada, né, que depois a gente vai mostrar também, e essa aqui ainda está imprensada para escorrer o tipo de fio. E aí E aí Gente, se a minha avó visse esse processo Que não tem nada a ver em fazer manualmente Ela ia ficar tipo Meu Deus, a vida toda Eu sofri fazendo farinha para as crianças Porque a minha avó, gente, ela sempre fazia ela mesma Eu nunca fiz, gente Mas há uma vez que eu viajei E pude ver todo o processo Só que era antes de eu ter o canal aqui Para poder gravar e mostrar para vocês Como é feito a farinha aqui em Moçambique É muito trabalho Mas assim já facilita bastante E gente, é daí que a gente vê Que há coisas que levam a um grande processo Para chegar à mesa Mas claro que agora Aí no Brasil, não é que nem aqui Acredito que tem várias fábricas da farinha De mandioca Diferente daqui Que só dependemos muito mais De pessoas que fazem no interior Nas províncias que fazem esta farinha Ainda não tem muita farinha Feita em alguma fábrica Em algum lugar Não tem Então é mais comprada esta Feita em casa mesmo Então é isso aí Eu gosto muito da farinha Não sei se vocês também gostam Então é isso aí Gente, mesmo assim dá trabalho Mas estou gostando porque a vossa mandioca também é amarela A farinha de milho também é amarela A nossa é tudo branco A farinha de milho é branca A mandioca é branca Então não sei o que está acontecendo aí O solo deve ser o solo, né? A mamãe está tirando a massa da outra farinhada que fizeram Durece assim na parte Tem que tirar O barulho dele é bem Mais leve do que os outros Tem que limpar Já começou a gente a girar aqui a farinha mecânica O rapaz já torcerou o motor E a farinha já começou a remar A teneirar Tem que tomar bastante cuidado na hora de teneirar Porque essa farinha é clara E como vocês podem ver Ela vai vir mais rápido E aí Tem que estar muito atento Gente, os homens tem mais habilidade, né? Muito bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Meu Deus, é difícil só, né? Mas é só ela fazer. É para si mesmo ter agilidade. Se quiser de força, se não quiser força, não dá certo, não. Tem muita carinha. Tem muita carinha. Tem muita carinha ali. Mas com a máquina, acaba sendo fácil, né? Ele vai tentar a parte alheia, gente. Será que aquela farinha vai ser mais fina ou mais grossa? Porque aqui nós temos a farinha. A nossa farinha tem sido a mais grossa, a fina. A gente quase que não usa. Mas claro que eu já vi alguns vídeos que dá para fazer com a própria mandioca. Você pode deixar secar, depois pilar para adquirir a farinha fininha, fininha. Para fazer a shima, que é o prato que a gente faz aqui em Moçambique. Mas, gente, essas meninas têm força. Veja só ela partindo lenha. E não só. Só para fazer aquele movimento com a peneira, precisa mesmo de força, gente. Porque mesmo com as máquinas, tem que pôr a mão na massa. Não tem jeito. Eita! Conseguiu. Eita! Agora partiu. Agora sim. O que é que é que é para vocês terem de onde tenta assadinho, é tanto trabalho, tanto trabalho, aqui eu não sabia que a assadinha está muito barata, mas não agiu o trabalho que dá, está barato, como tem um dia, não está aqui em frente com um arco então, mas está muito barato, a cabeça está lá, é, a farinha foi a minha vez de tentar, se eu não conseguir cuidado nossa, de primeira já ele bolou um pouco, tem que centralizar ele, tem que parar ele bem no meio para não correr o risco de correr, tipo prender ele meio aí da próxima tentativa aeeeeee aeee eu consegui gente, será que no chão não daria mais facilidade Tenta até atirar, né, gente, que trabalha aqui. Vamos lá, vai só atirar aqui. Vai até o doce. Ui! Ai, já tá doce. Meu Deus, que mulher que o sol consegue. Ah, muito bem. Achou na hora. Rapaz, é só uma porrada, viu? Ó, gente, que brilho. Vocês viram o quanto ele é rápido, muito rápido. É rápido, meu Deus. Enquanto isso, pra mamãe descansar um pouco, a Fabrini tá mexendo aqui pra ela. A gente trabalhar com farinhada, ó, tá muito trabalho. Olha a fumaça que levanta. O ideal é a gente usar um óculos de proteção, né, pra essa fumaça não prejudicar nossos olhos. Enquanto isso, a pá metânica tá fazendo o seu trabalho. E eu vou já servar essa daqui que tá aqui, ó, pra já faltar. Gente, eu acho que eles tão fazendo a mão e a máquina também pra ser muito rápido, né? Quanto mais rápido, melhor pra fazer a venda, as vendas e poder ganhar dinheiro, né? Porque, meu Deus, é muito bom, é muito bom a gente poder trabalhar e receber também, né? Bora, que você vai chamar a fumaça aqui pro papai que eu vou fazer um pouquinho da parte da lença ou vamos com a mamãe? Essa daí é que já saiu da prensa, né, Fabrini? É, já tá seco. Esse trabalho dentro é um trabalho duro, não é rápido. O que eu vou fazer isso? E aí Se inscreva no canal. Eu acho que aí não pode empurar com as mãos, porque se por acaso a mão escapar, tocar ali, meu Deus, pode acontecer um grande acidente, então tem que tomar muito cuidado aí, ai 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 gente, essa maquinaria ajuda um pouco, né, o trabalho mesmo sem a máquina, mesmo com a máquina é complicado, mas já é um passo avançado, talvez levaria mais tempo sem a máquina que nem a minha avó, leva todo dia, levava todo dia para fazer, né, a farinha da manioca, pena agora ela não está bem de saúde, né, senão no dia em que eu tivesse tempo eu saia de férias e ia lá fazer com ela para vocês verem o processo de como é difícil fazer a farinha aqui, né, sem nenhuma máquina, sem nada, só tudo manualmente, é muito complicado. E aí 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 Gente, eu afinei os olhos, como se eu também já estivesse aí pela fumaça, né, meu Deus, é assim mesmo, não é fácil, imagina num dia de calor fazendo essa farinha aqui, a pessoa adora mesmo de sentir tanto calor, né, assim. E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 gente é muito orgulho já quando vem pronta estão bem felizes depois de muito trabalho dar tudo certinho eu queria experimentar estou com água na boca deve ser muito boa essa farinha amarela nossa, aqui é branca veja só está prontinha para comer ainda vai temperar para poder ficar fina farinha amarela do que essa não existe, hein? não existe não só aqui da manhã é o Amazonas gente, deixou de bola espero que vocês tenham gostado eu quis reagir porque vejo que não é fácil um trabalho desses mas elas estão aqui com aquele sorriso no rosto trabalhando é isso que eu amo do povo brasileiro um povo que é feliz de qualquer jeito sempre mesmo trabalhando mesmo fazendo qualquer coisa ele é um povo feliz isso é gratificante gente, poder ver que as pessoas estão felizes fazendo o que elas querem fazendo o que gostam e fazendo aqui esta farinha que vai beneficiar outras pessoas mas com aquele sorriso no rosto acredito que está uma delícia uma... meu Deus eu queria um dia poder provar essa farinha amarela porque aqui é só a branca então é isso aí, gente eu espero que vocês tenham gostado se não é inscrito se inscreva compartilhe aí com seus amigos e familiares e gente, obrigada a todos pelo carinho até a próxima vou ficar aqui no meu frio é Moçambique está frio demais hoje essa daqui é uma das primeiras que eu tenho tirado muito trabalho mas vale a pena hummm eu já sou trabalho que vale a pena é isso aqui mesmo